Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros e estamos no episódio 228 do Bike dos Inscritos. Vamos começar aqui com a bicicleta do André... eu não sei, por que eu comecei desse jeito, né? Eu acho que, não sei, é muito sunshine na cabeça. A primeira de hoje é a bicicleta do André Fatala, de São Paulo, São Paulo, né? Saudações paulistas aos amigos paulistas aí de São Paulo e ele tem um quadro, é uma bike grável, como vocês podem ver na foto, né? Com o quadro Moço 730 GVL de alumínio 7005 e garfo de fibra de carbono. Rodas Fulcrum Rapid Red 900 650C ou 27,5 aí com cubo HG. Pneu Continental Terra Trail 650 por 47 no tubeless. Guidão Tussique de 420 com 30 graus de flair, parecido aí com a temperatura da tua cidade. É verdade. Mesa Redshift com sistema de amortecimento por elastômero, fita de guidão PNW Coast Bar, transmissão STI e câmbio Sensá SRX Pro de 11 velocidades. Lixo. K7 Mandeori M500, corrente KMC, freios Tektro MDC 550 mecânico, discos RT54 de 160 e 140, 160 na frente e 140 atrás, né? Canote Tussique de fibra de carbono, Selim Bontrager Vers, Comp, Pedal, Time Attack, Híbride e o peso da bike, como aí na foto, é de 9,820 gramas. Vamos ver aí, né, se realmente é uma boa montagem. É, sim, com certeza. Por quê? Porque eu dei um zoom no câmbio, né, pra ver se esse câmbio aí buscava um K7 grande como 5 e 100, sem usar alongador de gancheira e aparentemente sim, né? Quer dizer, não sei se realmente busca, mas não tá usando alongador de gancheira. Cara, que bike animal, irmão. Não tenho o que dizer, cara. Assim, top demais. Selim top, Canote legal, Tussique, né? É engraçado que todo bike dos inscritos aparece alguma coisa da Tussique, né? Acredito que seja o componente genérico mais utilizado do Brasil, né? O que é bom, né? Porque é uma marca boa. E a galera pergunta no comentário. Assim como pergunta como faz pra participar, pergunta se Tussique é bom. Parece que tá meio que testando, né? Se realmente a pessoa que grava os vídeos é a mesma pessoa que edita e que responde os comentários. E não é, né? Quem edita os vídeos é o meu cachorro, que tá aqui agora assistindo, pra ele saber depois os pontos de corte. E quem responde é o meu gato, né? Eu gravo e a gente é uma equipe aqui do Bike Mundo. Mas a bike, cara, tá sensacional. Parabéns, assim. Legal, né? Olha os detalhes. Tirando aquele adesivo escroto amarelo ali, que pode ter um motivo e eu acabei sendo uma pessoa totalmente insensível, né? Mas não combinou em nada com nada. Mas tirando aquilo ali, a bike é preta, grafismo cinza com vermelho. Aí a roda fulcrum ali é preta com grafismo cinza e vermelho. Tipo assim, olha o capricho, entendeu? Cara, essa grave eu queria demais, pra mim não mexeria em nada, assim. Censar é uma transmissão lixo, que é Chinese Democracy, né? Mas é bem elogiada, assim. O pessoal realmente fala muito bem, assim como Retrospect, por exemplo. E querendo ou não, também Lichu. É que o caso da Lichu e Absolute, por exemplo, né? Não é ruim, depende do foco, né? Pra um uso mais leve, é bom. Agora, se tu vai comparar com aquela velha história, né? Ah, botei um Absolute A12 e ele não funciona bem. A pessoa compara com o Deore. Aí realmente não vai atender. Mas pra uso de entrada e tal, funciona. Esse caso aqui, o Censar, não tô dizendo que é como um Absolute A12. Ele parece ser melhor, inclusive em construção, se a gente for ver as fotos ali, né? Parece ser bem interessante. Cara, gostei de verdade da bike. Parabéns. Não vou dar nenhuma dica de upgrade aí pra ti, né? Vamos para o próximo aqui de hoje, que é o Rafael. Ele tem uma OI 7.3 2021. Ah, que pena, né? O quadro, provavelmente, a geometria comfort ali. Que testreza. Desperdício de montagem. Pneu Kenda Booster Pro 2.20 no Tublis. Arus Alex Rins. Cubo Shimano. Suspensão Manitou Marcos com trava no guidão. K7 Deore 12V. Corrente 600. Câmbio SLX, ele diz aqui que foi upgrade. Pé de vela Deore. Canote ITM NH1. Trocador Deore. Freios MT 410 com discos de 160 milímetros. E o peso da bicicleta? Olha essa observação. Com as garrafas cheias. O quê? Como está na foto. Não sei se na foto está com a garrafa cheia ou não, né? Mas com as duas garrafas da foto cheias. 14,152 gramas. Olha, Rafael, eu entendi a tua premissa, né? Que é tipo assim, o peso úmido do úmido do úmido, né? Que é tipo, para pesar a bicicleta mais em condição de uso, só se tiver contigo em cima, né? Porque além de estar com a garrafa, está com a garrafa com água dentro. Ou seja, é literalmente o peso que tu vai carregar. O que não precisa, assim, né? O peso úmido a gente considera com os acessórios, mas não necessariamente com os acessórios cheios, né? Então, mas enfim, a OI 7.3, essa tua, né? Tirando o Barend e o Paralama, o único defeito dela realmente é o quadro, assim. Porque como eu falei no início, né? Geometria comfort para um quadro desse, cara, é um desperdício. É, olha, é triste, viu? Para a Estradão, para quem curte muito Estradão, um pedal mais passeio, vai funcionar, né? É que eu falo, assim, que é um desperdício. Por quê? Porque é um desperdício. Não, brincadeira. Eu falo que é um desperdício porque se tu é um cara que curte trilha, que curte o pedal que a 7.3 foi idealizada ali, mais ou menos, né? Para a pessoa ter, que é um uso intermediário, então vai fazer bastante trilha, bastante Estradão, pedal longo, pedal curto, vai andar em tudo que é coisa. Ela não é legal, porque a geometria comfort, já diz o nome, né? Ela é confortável, então uma coisa não casa com a outra. Mas, para quem, assim como muitas pessoas ali durante aquele período da pandemia, começaram a pedalar, tinham um pouquinho mais de grana, quiserem investir um pouquinho mais, compraram boas cicletas e pegaram, focando nessa questão de apenas pedalar por pedalar, por esporte, né? Para fazer alguma atividade física, visando conforto, só anda na estrada, não usava nem clipe, etc. Esse quadro, ele não é ruim. Por outro, muito pelo contrário, ele chega até a ser bom. Um desperdício, porque não precisa de tanta peça para isso, né? Mas, ele funciona. Então, assim, eu não vou dar dica de upgrade, porque a dica que eu daria é trocar o quadro. Eu, nessa bike, colocaria o Absolute Value Boost. Acho que aí, assim, vai ficar perfeito, né? E também, obviamente, tiraria o Barend e o Paralama. Mas, isso é questão de gosto, né? Cada um tem o seu. Parabéns pela bicicleta, querendo ou não. Vamos ao próximo aqui de hoje, que é a tua inscrição. Claro, porque bike dos inscritos, né? É muito importante. E, galera, tu que já é inscrito, aí eu vou te pedir para te analisar. Confere aqui se tu realmente está inscrito ainda, porque o youtuber está se inscrevendo bastante gente aqui do canal, tá? Porque, às vezes, as ações seguem num padrão, embora ruim, não está muito fora do normal. Só que a taxa de inscrito está inacreditável, assim, para não falar outra palavra. Então, verifica aí se tu ainda está inscrito, porque o YouTube, acho que ele está priorizando outro tipo de conteúdo. E esses informativos, assim como o nosso, ele está meio que tentando descartar. Então, me ajuda a continuar com o canal vivo, tá bom? E aproveita também, ativa o sininho e deixa o like para esse vídeo atingir mais pessoas. Júnior, como é que eu faço para participar? Calma, calma que eu já te ensino, tá bom? Primeiro, vamos ver a bike aqui do Edu Ferreira, de Itabirito, Minas Gerais. Saudações aí, mineiras, para a terra do pão de queijo. E ele tem uma Catura Sport 2023. Quadro, novo, carbon, full suspension, 120 de curso. Suspensão, Manitou, Machete, Comp, Machete, então fez upgrade, né? Porque vem com o Marcor, não vem com o Marcor, vem com o Marcor, né? Sei lá! O choque é o Manitou Mara, que é maravilhoso. Ah, 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 olha as piadas, né? Sem piada, muito boa. Com 120 de curso, claro, 120 frente e atrás. Rodas com ar, Alex Zins, MD25, Raio de Nox e Cubo Couser XM390, já fez upgrade. Pneu Kendo Booster Pro 2.40 no Tubeless. Guidão Tussique, Chibre de Carbono com 760. Mesa Tussique de Alumínio com 80. Podia ser a Uno, né? Que é mais leve, mas tudo bem. Canote Retratio Ezaform 900i, olha só, 125 de drop. Selim Prólogo Scrat M5, olha, o cara mexeu bastante. Focando em ergonomia, né? Grupo Deore MC100 completo, com câmbio, trocador de cassete. Corrente Shimano 12V, pé de vela MT510. Coroa Decas 32 dentes, narrow wide. Por que Decas 32 se vê em 32 original? Não sei. Coloca pra nós aí, ô Edu. Ou vem 34? Pode ser que venha 34, né? Mas normalmente é 32. Freio Deore M6100. Discos RT56, 180 e 160. Manopla da MTB90. Pedal M540, que é o primo do mais utilizado do Brasil. Peso sem pedal, 11,920 kg, né? Mas a gente quer saber o peso com pedal, ô Edu. Tem que botar o peso com pedal. Sem pedal é fácil, né? Próximos upgrades. Trocar o quadro... Não, mentira. Eu gosto de zoar a Oji aqui. A galera vai ficar muito louca. Porque tem muita gente que usa a Oji. Aí quando eu falo mal da Oji, tem gente que se escabela, né? Calma, galera. O projeto não é teu, entendeu? Só tem duas pessoas que deveriam se preocupar quando a gente fala mal da Oji. Eu sei que não se preocupam. Que é o dono da Oji e o dono da Izapa. Que é o dono da Oji, né? Então, na verdade, é a mesma pessoa. Próximos upgrades. Par de pneu Maxis Recon Race 2.40. Quando os atuais se desgastarem. E talvez mais alguma dica aí, segundo eu, né? Ele bota que a gente se encontrou lá na CIMI-TB de Nova Lima. E foi muito legal conversar comigo. Pô, cara, que bom. Sempre assim, ó. Próximo que tá aqui me assistindo e tal. Cara, se tu me encontrar na rua, pode me chamar. Pode conversar. Seja no mercado, em pedal, em qualquer lugar. Venha falar comigo que eu gosto demais de encontrar os inscritos pessoalmente. Porque aqui no canal, embora a gente tenha uma comunidade bastante ativa, bastante forte, né? Às vezes, assim, a gente perde um pouco aquela questão do social mesmo, né? De, poxa, aqui, galera, a gente é tudo amigo, né? Então, são quase 70 mil amigos. Pelo menos a minha consideração. Eu te considero, não só um cara que tá aqui me assistindo, que deixa like, etc. Eu te considero realmente um amigo. Então, é muito legal quando a gente se encontra pessoalmente, de conversar. O cara, pô, eu te acompanho lá. Comprei minha bike por indicação. Pô, obrigado pela ajuda e tal, não sei o quê. É esse o objetivo, entendeu? Os números, eles só são importantes pra plataforma não enterrar o canal. Mas o que realmente me importa é a nossa parceria. Então, cara, obrigado de verdade por ter me encontrado e falado comigo, né? Por ter trocado ideia e tal. Pode ter certeza que eu aprendi muito contigo também, não só tu comigo. E dica de upgrade eu não vou te dar nenhuma. Porque o pneu vai ficar massa demais na bike, né? Realmente, o Booster Pro TR é frágil demais pra essa bicicleta. Suspensão, eu gosto demais da Manitou. Então, eu não mexeria. Ainda mais que já vem com a machete. Então, já vem com uma suspensão mais top. Cockpit ali, como eu falei, a mesinha poderia ser uno. Mas já trocou. Então, não tem por que mexer de novo. Selim, top demais. Já tá com retrátil. Freio muito bom. Sabe? Não... Cara... Talvez, assim, ó. Se tu quiser, né? Que eu talvez não faria, mas enfim. Converter ela pra SLX conforme vai desgastando. Tu já trocou o câmbio, falta o trocador com a 7 corrente. Com a 7 corrente vai gastar, então é só trocar depois, né? E aí, falta só o trocador pra te ter uma bike SLX completa. Claro, pé de vela, pode trocar, mas eu não trocaria. Pra mim, assim, pé de vela. Se é integrado e a Shimano tá top, entendeu? Não precisa mexer. Parabéns, sua bicicleta. De verdade. Pra te participar agora aqui que tá me assistindo, Primeiro de tudo, nosso e-mail, bikemundojr.com Passou aqui na tela e está na descrição do vídeo. E, claro, tu já é inscrito, né? Então, no assunto, tu vai botar a bike do inscrito, né? A não ser que tu seja membro. Aí, a fila, além de ser menor, tu coloca ali no assunto bike do membro. A fila dos inscritos tá na média de 11 meses. Então, tem que ter paciência, né? A galera que tá aparecendo agora é de outubro do ano passado. Realmente, passa o tempo aí, mas é aquela história, né? Felizmente, a gente tem bastante participante. Infelizmente, a gente tem bastante participante. Já os membros, a fila fica ali na média dos 45 dias. Então, pra ti, que tem mais pressa, etc., Pode pagar R$3,00 por mês aí, se tornar membro e ainda ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Quanto ao corpo do e-mail, isso é igual pra todo mundo. Tu vai te identificar, dizer a cidade onde tu mora, vai te escrever tua bicicleta, Vai pegar a melhor foto daqui de hoje, Que fica entre a do Edu Ferreira aqui, sinceramente, E a do André Fatala. Prefiro a do André Fatala, mas ambas estão boas. Vai mandar pra nós e só aguardar aí pra ser elogiado, criticado, Enfim, parabenizado e assim por diante, conforme aí a tua montagem. Feito tudo isso, é só aguardar que a tua vez vai chegar. E antes da gente ir pra bike do nosso próximo, Aqui quase falei o nome dele, Tem essa oferta que eu fiz questão de trazer dessa vez, Porque eu comprei. Acabei de comprar esse novo selinho aí pra mim, né? Porque eu não gosto do meu. É um ótimo selinho, mas eu não gosto. E aí, como eu já fiz o bike fit, já tenho as dimensões exatas, etc. Eu, poxa, vou dar uma chance e vamos experimentar um selinho da Riot. Tu consegue comprar o mesmo selinho, pagando o mesmo preço que eu, Que é menos da metade, acessando o link aqui no primeiro comentário fixado. Então, pra ti que busca um selinho que parece ser muito bom, Tem mais de 600 pedidos, uma excelente nota, né? Cara, eu comprei porque eu confio, né? Eu poderia simplesmente comprar, deixar quieto, usar, não gostar, jogar fora, etc. Eu não sei se é bom, vou testar, mas parece ser muito bom. E se tu confia no que eu confio, pode comprar um selinho excelente aí pra ti, Vindo aqui no primeiro comentário fixado. Beleza! O próximo é o Robson, de Birigui, São Paulo. Birigui? Não é baregui? É birigui? Enfim, saudações paulistas aí. Ele tem uma Oji Hacker HDS, que na verdade não é dele, é da esposa, a Jociele, de São Paulo. Que bacana! Praticamente como veio da loja. Quadro, Oji HDS 6061, suspensão Bike Max, meu Deus do céu. 100mm, trocador Lichua 3, 3x8. Não gostei. Pô, Oji, aí tu dificulta, né? Terceira Oji aí, só ladeira abaixo. Câmbio traseiro, dianteiro, Shimano Turney, TY 700, ó que delícia. O traseiro é um Turney TX 800, que de fato é muito bom, mas cara, Lichua, irmão. Ah, vai dar. O que custava, Oji, botar um trocador Turney também, né? Não custava nada pra eles, ia melhorar a vida da Jociele num jeito. K7, pelo menos é Shimano, HG 200, 12,30. Show do horror! Ai, 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 corrente, 8B Shimano. Pé de vela Sugino com 24, 34, 42. Aqui é o Sugino que troque, entendeu? Sugino que coloque um Shimano. É! Manopla Velo em Cratton, que é uma porcaria. Freio Nut Y2 ainda funcionando, RS, RS. É, Rio Grande do Sul duas vezes aqui, sempre muito bom. Pedal Nylon, selim MTB bem básico. É porque a bike é bem básica, né? Então não dá pra esperar que venha um selim muito top. Canote Oji, que é da Zoom, Cubo TX-505, que é bom, Aralex Rins. Raios, aparentemente, de inox, não é, é de aço. Pneu DS 2.1 de arame, Guidão X-Time 730, mesa X-Time de 60 e aproximadamente 14,5 quilos. Segundo o site. Não dá pra ir atrás porque o site é tanta opção que o site... O site, se fosse seguir a lógica, né? De tanta opção que pode vir, eu ia botar de 13 a 18 quilos. Porque muda tanta coisa que, enfim, né? Cara, que tristeza, velho. Ah, a Oji assim, a Oji tá de sacanagem, né? Ah, esse é o problema de... De... Como é que é? De... De encher muita bola da marca. Porque todo mundo falava... Ai, porque a Oji, meu Deus, a Oji é muito boa. Ai, eu amo a Oji. Nossa, a Oji assim é maravilhosa. A Oji pra mim é tudo. A Oji é melhor que o Scott, né? Será? E... E aí a Oji pensa... Pô, já que todo mundo ama, né? Vamos lucrar mais. Aí tira o trocador, turno e bota um Lichu com sua metade do preço e não tem nem metade da qualidade. É triste, né? Ele bota aqui. A ideia é manter uma bike de baixo custo pra passeio em estradão. Olha, pra passeio em estradão, tudo aqui tá bom, né? Eu vou dar três dicas de upgrade. Porque... Que aí tu vai fazer se tu achar interessante. Na verdade, eu vou dar quatro, né? Pensando bem. Primeiro trocador. Cara, eu colocaria ou um Lichu. Falei errado. Ou um autos de oito velocidades, obviamente, né? Três por oito. E o freio, irmão, se o nut tá funcionando, deixa. Não é porque é ruim que tem que trocar, né? Se é ruim e atende, tá bom. Precisa mexer. Outra dica de upgrade que eu vou dar é... O pé de vela também, assim... Eu falei ali, né? Surgindo que troca, foi uma piada. Mas se não tem problema, não tá abrindo folga, etc. Deixa até porque as coroas vão gastar, tu vai ter que trocar. E aí, quando trocar, tu bota um Shimano MT-101. É um modelo bem interessante que é turning, né? Então, põe um turning ali de três coroas também. Vai manter tudo certinho, tudo Shimano. O K7 eu trocaria, tá? Ao invés de 12,32, eu botaria 11,34. Assim, a tua esposa vai conseguir pedalar mais e melhor. Porque vai ter mais velocidade final e ainda mais redução. Então, ela vai conseguir fazer percursos melhor. E também fazer de uma forma melhor os percursos atuais, né? E outra troca que eu faria aí, quando gastar, é o pneu. Já que o pneu desce e é de arame e tal, vai gastar. Eu colocaria um Shaoyang Tubless. Porque o aro é Tubless, tá? E aí, eu já colocaria esse Shaoyang Tubless aí pra fazer o Tubless. Não que seja obrigatório. Mas vai deixar a bike mais confortável, mais segura, mais leve e mais... Melhor, né? Melhor de modo geral. Não tem ponto negativo em usar Tubless. Então, eu faria isso. Qual Shaoyang, Júnior? Olha, sinceramente, dada a bike, eu colocaria o Shaoyang Tubless mais barato que tem focado em rolagem, né? E aí, tem vídeo aqui no canal de pneu mostrando qual pneu que é pra aderência, qual que é a rolagem e assim por diante. Mas o Victor, eu acho que é uma boa opção. E talvez tenha até 2.0, né? Não só 2.20. De resto, parabéns. A bicicleta é uma bike legal pra começar. Pena hoje aí ter feito tanta economia, né? Tanto corte de gasto em uma bike que já é barata. Mas, enfim, parabéns a ti e a tua esposa. E vamos ao último aqui de hoje, que é o Antônio Júnior, de Anápolis, Goiás. Saudações goianas aí, a terra do sertanejo. Ele tem uma Sol SL 929 espinhaço, gravity, com tudo que dá, ligeometria, etc. É um nome gigante, né? 2023, quadro de alumínio, gravity boost, né? Alumínio X6, que a gente sabe que não existe hoje em dia. Pena, né? Porque realmente, assim, é 6061, né? É um alumínio 6061 tratado pelo que eu descobri. Pode ser que eu esteja errado, mas X6 não existe, tá bom? É 7005, 7075, 6069, 6061, 6015. Tem vários, mas X6 não existe. Então, fica a critério aí da Sol explicar pra nós o que é o X6 deles, né? Assim como o Aloysio Smartwell, o A11, ou sei lá o que, da Specialized também não existe. É o nome deles que eles criaram, né? Por exemplo, o carbono Fact 12M da Specialized não existe. É Torai, ou enfim, Mitsubishi, e assim por diante. É um carbono que eles criaram lá o nome e tal, porque não sei o que lá, mas não existe aquele carbono. Tu não encontra em outra marca que não seja da Specialized, assim como tu não encontra X6 em outra marca que não seja da Sol. Porque é um nome que a própria marca deu para aquele material, e não necessariamente o nome do material. Entendeu o que eu quero dizer? Não. Espero que sim, tá? Seguindo. Suspensão Santur Raidon 32 Boost, roda Brave, pneu Vitória Mescal 2.35, não tem barzo. Ah, sério? Deixa eu dar uns... não dá pra ver. Foto muito escura, né? Pé de vela Israel SX Boost com coroa 34, corrente SX, K7, SX 150, alavanca SX, Selim Sela Itália Novos Boost Evo Super Flow, guidão Brave 760, mesa Brave de 90, freio SRAM Level com disco 160, peso sem pedal e acessórios, ou seja, peso que não nos importa, né? Porque é aquela história, né? Peso assim é fácil. 12,1 kg. Bike está todo original. O que pretendo fazer é trocar tudo, exceto o quadro... Não, mentira. É que a minha dica é essa, tá? Alô! Mas o que ele pretende trocar é o selim. Olha que... Meu Deus, isso aí, ó, é... É um sinal, tá? É um sinal que no primeiro comentário fixado tem um link de um selim aí bem bacana pra ti. Eu não perdi a tempo, já vinha agora e comprava, ok? Se tu pensar, tu pode acabar não comprando e aí tu vai te arrepender. Então, nesse caso, é melhor se arrepender de comprar do que de não comprar. Vai por mim. Eu não tô tentando te empurrar, mas pelo amor de Deus, compra esse selim. Não, brincadeira. Agora falando sério. Eu acho que pode ser interessante, cara, porque ele fala aqui que esse selim não atende ele bem, é um selim duro e tal. Realmente é um selim que não atende a maioria por ser um selim muito de performance, assim, sabe? Esse que eu botei aqui no comentário fixado, ele é um selim também mais performance, mas eu comprei ele visando ser mais confortável do que o prólogo que eu uso. Então, espero que seja, né? Então, por ser de carbono, etc., ele flexiona um pouquinho mais ali. Acredito que vai ser bem bom de usar. Mas entrando pelo link, tu vê outros Riot ali também, até mais baratos. Tem esse selim com um corpo de plástico que fica bem mais barato, porque é, tipo, menos de 100 reais, vale a pena também, se tu não quer um selim muito leve e etc. Mas, enfim, né? Fica a critério aí, a gosto. Dica de upgrade. Cara, assim, o que eu vou te dizer aqui, não é, obviamente, obrigatório tu fazer. Eu vou te dizer o que eu faria, porque é o que eu acredito que essa bicicleta merece, tá? Pra mim, a Sol vender essa bicicleta com SX, seria melhor se ela vendesse só o quadro. Porque SX nessa bicicleta é triste, assim, é triste. Sério, eu sei que existe a Teaser com SX, etc., e eu também acho triste. Pra mim, uma bike dessa é, no mínimo, SLX GX, tá? Então, um completo GX Lunar de caba-rabo, um cockpit legal, sabe? Um Riot, um Tussique, principalmente... Tussique não, porque... Tussique também, mas, enfim. Principalmente, um guidão Session 200, uma mesinha Caloi Uno, né? Que é o cockpit que eu usei por bastante tempo, e é sensacional. Botar um canote retrátil, que combina demais com essa bicicleta, ainda mais que a versão Gravity, né? E aí roda, cara, depois melhorar, assim. Botar um cubo mais top, né? Um cubo Strike Pool, uma coisa assim, tipo, sabe? Um aro mais largo, né? Que o Brave já não é ruim, mas, enfim, botar um aro mais top, e é isso aí, entendeu? Então, eu faria bastante mudança. E o freio, cara, eu não trocaria. Eu deixaria o freio até começar a me incomodar, assim. O que dificilmente vai acontecer. Mas se fosse trocar, eu não colocaria Shimano, colocaria. Eu colocaria level, porque aí só troca o freio, né? Colocaria o level TL, entendeu? Então, assim, são dicas que eu dou com base no que eu acredito. Se, pra ti, a bike te atende, tá feliz pra caramba com a bicicleta, etc., não tem por que mexer. Claro que tudo da SRAM é compatível com tudo da SRAM naquela série que a gente tá aí do SX, né? Tirando o T-Type, no caso. Então, tu pode, por exemplo, trocar o câmbio traseiro, bota o GX, depois tu troca o trocador, depois tu troca a corrente, e deixa o cassete por último, porque pra ti trocar o cassete, eu tenho que trocar o cubo. E aí, quando tu for trocar o cassete, tu já compra o cubo, o Stratpool, como eu falei, já troca os raios, etc., vende, já troca a roda toda, né? Bota uma roda toda melhor. Então, fica nesse critério. Vai gastar bastante? Com certeza vai. Mas a tua bicicleta vai ficar digna, né? Do nível que ela pertence, digamos assim, sem corte de gastos. Mas parabéns, tua bicicleta, parabéns a todos aqui de hoje. Se chegou aqui no final desse vídeo e ainda não é inscrito, clica nesta bolinha, escrito Bike Mundo, pra se inscrever. Tenho muito sugerido pra ti de cada lado. Muito obrigado a todos pela parceria e também, claro, por não termos hoje nenhuma cagada. Graças a Deus. O meu psicológico agradece. Até hoje no próximo vídeo. Um grande abraço. E tchau, tchau.